Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala, é claro, é o Ryuki. E hoje eu trago a vocês vazamento aí das novas evoluções do Agumon e do Gabumon. E quero discutir umas coisinhas aqui com vocês. Antes de começar, você já sabe aquela bica ao like aí. Se você não for inscrito, por favor se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Você já sabe, quer abortar caras com os melhores preços do mercado? Rei das Coins, segundo link da descrição, 100% confiável, galera. A Ryuki eu não sei botar, eu não sei se vale a pena. Tem um vídeo ao lado do link mostrando pra vocês, tirando todas essas dúvidas pra vocês. Galera, é o seguinte, o Fontes postou nos grupos de DMO e na página dele. A página do Fontes também vai estar aqui na descrição. Ele posta alguns vazamentos aí. As novas evoluções do Agumon e do Gabumon que supostamente estão pra vir pro DMO. Vai estar aparecendo aí agora pra vocês, ó. Essas evoluções são do filme do Lashikizuna, né? É um dos últimos filmes aí que apareceram de Digimon. São evoluções muito bonitas. Eles evoluem praticamente do Tamer. É bem parecido assim, né? De certa forma, do Digi Spirit, né? Eu quero saber como é que eles vão encaixar aqui no jogo. Eu acredito que na realidade vai ser só uma evolução, né? Provavelmente seja só uma evolução ou nada mais que isso. E vocês já sabem, né? Já dá aquela virada, já olha bem pra aquele negão ali, ó. O Babel. Mas você olha pra ele, direciona pro Babel e pensa... É Gacha. Vamos ser sinceros. Tão bonitos, né? Pelo menos os modelos 3D que vazaram aí estão lindos. E você já sabe, provavelmente vai ser de Gacha. A pergunta é... Ou eles vão vir muito fortes, ou eles vão vir mais ou menos. E aí, não se sabe se eles vão vir por tickets lendários ou tickets raros. E aí é uma pergunta que até eu quero fazer pra vocês. O que você acha? Esses Digimões aí, quando chegarem, vão ser tickets lendários ou tickets raros? E se for lendário, vai ser 140 tiros ou 200 tiros? Quero muito que você comente aí, que agora eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. E é claro, você quer fazer Teras. Isso não, você quer Tera. Tera, Tera, rapaz. Pra comprar isso aí, sem botar um centavo no DM, ó. Já sabe, né? Projeto T, tá aí, ó. Primeiro link da descrição. Pré-venda na segunda-feira. Ensinando você que é iniciante mid-game e end-game a farmar Teras em dungeon, revendendo, em mapa. Em coisas que só pessoas bem end-game sabem, tá? Então, não tem segredo. A gente lá te ensina tudo sobre Teras. Então, primeiro link da descrição, o Discord pra você entrar lá e poder tá comprando a partir de segunda-feira pra poder ter aquele desconto maroto. Só quem tá no Discord vai ter o desconto, hein? Então, corre lá e garanta já a sua vaga. As vagas são limitadas. Bom, na minha opinião, eu acho que vão ser Digimões muito bonitos e vão ser fortes, sim. Eu acho que vai ser Digimões de 70 tiros. Eu não acho que faz muito sentido eles ficarem trazendo Digimões que não sejam end-game, porque as pessoas não compram. Vocês já viram o tiro no pé que foi o Duque Monchim. Eu, pessoalmente, até onde eu sei, só três pessoas aqui do lado dele me apegaram ele. Três cabeças. Ah, Yuki, porque não tem vídeo no canal. Vou trazer, essa semana aí agora que vai vir agora, vou trazer pra vocês, pra vocês verem aí como é que tá a situação do Duque Monchim. Pra vocês verem e darem a nota de vocês, se tá forte ou não. E eu dar a minha nota também. E eu vou ser sincero, ele ainda tá em Double e ainda assim ele é um desmão de puro Burst. Ele não tem dano contínuo. Ele é um AOA, só que pior que o AOA. É um AOA piorado. E olha que pra ser pior que o AOA tem que ser... Tem que se esforçar. E agora vem a questão, né? Você aí acha que esse tipo de evolução vai ser o futuro do jogo atualmente? Bom, eu tava fazendo um live aí na quinta-feira e entrou um rapaz que joga no KDMO. E ele falou que esses dias aí ele estava conversando com um coreano. E o coreano falou, ele entrou no assunto aí dos problemas da Game King e o coreano meio que vazou pra ele ali. Agora a gente sabe se é verdade ou não, mas a probabilidade de um coreano saber mais que a gente é bem grande, né? Que eles lá são mais transparentes, né? Com a comunidade deles. É que a Movie Game está devendo um bom dinheiro pra Bandai. Possivelmente, o DML tinha os direitos de Digimon X, vendeu e não repassou o dinheiro. Provavelmente é bem por aí a treta, tá? Então, assim, eu não duvido de nada. Ou tava usando sem consentimento, coisa que eu acho difícil, não faria muito sentido. Eu sei que não ter o Digimon X aqui no DML é literalmente uma tristeza. Por quê? Se eles botam esse mesmo sistema de gacha raro, que nem eles botaram ali, né? Com aqueles Digimon X, cara, ia ser um estouro de venda. Ah, mas é, mas Yuke, pagar 2.500 reais um Digimon Triple S, que nem é mais meta, que eles tiram SB em um mês. Cara, não importa. Eu, por exemplo, eu sou muito fã do Cranimon X. Eu pagaria pra ter o Cranimon X. Eu juntaria a Tera pra comprar o Cranimon X. Ia ser muito mais barato que os outros. Eu juntaria. Tanto que na minha outra conta do NA, eu tenho o Lorde Knight, tenho o Força Vidramon, tenho o Galantimon, tenho o Megidra, tenho... Enfim, eu tenho um monte de Digimon X lá. Porque eu gosto. Eu comprei o LKX porque eu gosto. Eu tenho o Doftmon X porque eu gosto. Então, Digimon's que eu gosto. Então, assim, a gente não sabe mais ou menos aí pra onde o jogo vai atirar nesse exato momento. Então, eu tô achando que vai ser mais ou menos por aí. Por exemplo, eles botaram ali o Slash Angemon, testaram ali. Ele vendeu bem. Não foi um Digimon que vendeu mal, não. Até porque ele tem um USB muito forte. Quer um vídeo dele? Tenho ele clonado já. Posso fazer uma DG com ele aí. E vou fazer um vídeo comparando ele, o Omegamon e o Alphamon. Então, pra vocês verem que ele não é um Digimon fraco, tá? Inclusive, tá bem longe de ser um Digimon fraco. Ele é full USB e dá um dano, ó. Chuchu, beleza. Bom, na minha opinião aqui, esses Digimon's devem chegar aí daqui a pouco tempo. Porque eles têm que lançar conteúdo novo. Eles não podem ficar muito tempo sem lançar conteúdo novo. Senão, esse jogo vai, ó, explodir, vai falir. Então, já já deve ter coisa nova aí. Não deve demorar muito. Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? Lembrando que, na teoria, já tem Belzemon, Santigal Gamon e Sakuyamon Shin pra vir por aí. Mas, eu acho que eles provavelmente viram que vai ser, talvez, um tiro no pé. Lançar esses Digimon's. Porque Monchim não foi bem aceito, galera. Não foi nem um pouco bem aceito. Principalmente pelo valor que ele custa. Enfim, vamos ver. Espero aí que você tenha gostado do vídeo. Mais um vídeo aí de informação pra vocês darem... Tarem vendo aí o que pode estar vindo. Eu quero saber muita opinião de vocês sobre isso tudo, cara. Comenta aí. Quero muito saber pra gente dar aquela debatida aí nos comentários. É bem legal. Já sabe, Projeto T. Primeiro link na descrição. Corre, entra no Discord. Ah, além de você entrar no Discord e ganhar o desconto lá na segunda-feira de pré-venda, tem várias coisas lá no Discord. Tem o Sniper Teras Pro que você vai estar acessando sem ter comprado o curso até quarta-feira. E depois de quarta-feira, você só vai ter acesso comprando o curso. E tem mais outros guias lá gratuitos pra vocês, tá? Que todo mundo que tá no Discord pode pegar esses guias, tá bom? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí pra fortalecer. Tamo junto. Falou, valeu e até... Até mais.